A senhora que foi tão generosa, o menino cuidou desde o seu bem até que ele pudesse, lá na cruz, encontrar os seus braços no melhor lugar, o colo da mãe. Por isso nós também queremos estar aí no colo de Nossa Senhora e que ela nos faça com as pernas fortes, ativos com a graça e com a bênção de Deus, com a ação do Espírito que ela recebeu. Por isso nós queremos saudá-las e também conceder a nossa vida com esta oração à Santíssima Mãe. Saúde Ipaninha, Mãe de misericórdia, na equina dos Tua esperança a nossa salva, a vossa Cidadã que nos entregue, a vossa esperança e a melhora e a glória e a glória de Jesus. E depois de descrever, mostrai-nos Jesus, bendito ao mundo do nosso bem, ó preguente, ó preguente, ó preguente, ó preguente, ó preguente. Ó você sempre, Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da fronteira do Cristo. Amém. E agora todos a alegria e a paz Indem em paz O Senhor Jesus sempre nos acompanha Graças a Deus Viva a nossa boa criança Viva Visto Viva Viva o filho Viva Que Deus sostenha a noite agradável Aproveite o frio E amanhã comigo Admirável Uma semana abençada Um abraço para vocês Obrigado Você vai receber essa cartinha do bispo Já teve lá na porta O irmão naquela porta Está ali? Aqui já está lá Para receber Essa cartinha do bispo É a primeira carta Do Dom Eduardo Cada semana nós teremos uma carta dessa Você pode pegar lá Amanhã se auxiliar a missa Não precisa pegar Já perdoe Obrigado a vocês A primeira carta A segunda carta E amanhã A segunda carta